Quem tomar o seu nome em vão, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, sábado aí quer dizer descanso, então você pode traduzir como lembra-te do dia de descanso, que pode ser qualquer um dos dias da semana, mas tem que ser um dia de descanso, lembra-te do dia de descanso para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus, mas o sétimo dia é o descanso dedicado ao Senhor teu Deus, o seu sétimo dia, pode ser a sexta, pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser a segunda, você trabalha seis dias e no sétimo descanso, aí esse sétimo dia recebe o nome de sábado, que quer dizer descanso, daí vem a palavra sabática, sabático, descanso, então aí você pode traduzir como dia do descanso, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o sântico, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e o último dos mandamentos aí é, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, olha aí, entre todos os dez mandamentos, esse último está no estado aí que é a cobiça, e é um pecado grave, porque vai gerar o pecado, e o pecado sendo consumado vai gerar a morte, e não foi o que aconteceu na vida de Acá? o desejo, o mau desejo, a cobiça, pela vinha do seu vizinho, pela propriedade do seu vizinho, fez com que, eles viessem a tramar a morte daquele homem inocente, e aí quebraram o outro mandamento, que é o mandamento aqui de não dar falso testemunho contra o seu próximo, eles subornaram pessoas para darem falso testemunho contra aquele homem, sem aquele braço remove, e que deveria ser apedrejado até a morte, e assim o fizeram, então a cobiça gerou um outro pecado, que foi o pecado de armarem essa cilada para aquele homem, para que ele morresse, armarem essa estratégia para que ele morresse, então veja como é terrível a cobiça, leva a pessoa de tanto querer aquilo que é um mau desejo, a cometer algum pecado, para conseguir aquilo, ela quer o que quer, e acaba cometendo os piores erros, a cobiça faz com que as pessoas venham enveredar-se pelo caminho do mal, a praticarem obras ocultas, obras de macubaria, obras de feitiçaria, as pessoas não buscam esses lugares, esses terreiros do mal, para que alguém faça um trabalho, porque ela quer o marido da outra pessoa, porque ela quer a esposa da outra pessoa, ou ele quer um cargo da empresa que pertence a outro, quantos problemas a cobiça gera num ambiente de trabalho, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo a vaga do outro, o cargo do outro, a posição do outro, a cobiça, enfim, gera muitos males, porque as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas têm, a carne poderia estar satisfeito, ele tinha terras e mais terras, ele tinha o seu palácio, ele tinha tudo que ele poderia desejar, desde que legitimamente conquistado, desde que sem prejudicar ninguém, mas ele queria porque queria a propriedade que era o seu vizinho, isso levou eles a tramarem o assassinato daquele homem, que não queria se desfazer da sua herança por nada, queridos, trazendo isso para as nossas vidas, hoje, eu falei da comiça, agora vamos falar desse episódio trazendo para as nossas vidas, o que significa isso? Queridos, eu e você, nós, temos uma herança, a nossa herança consiste em tudo aquilo que Jesus nos conquistou através da sua morte na cruz, o que Jesus conquistou para nós através da sua morte na cruz, vamos relembrar porque hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, em que nós lembramos e proclamamos a morte de Cristo na cruz, mas também a sua ressurreição, então o que Cristo conquistou para nós na cruz? Primeiro, o perdão dos nossos pecados, nós estávamos condenados a morrer, separados eternamente de Deus, mas Jesus através da sua morte na cruz, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, ele foi o bode expiatório, ele foi a ovelha sacrificada no nosso lugar pelos nossos pecados, ele que não tinha pecado nenhum, então ele conquistou para nós através da sua morte o perdão dos nossos pecados, junto com o perdão salvação, a vida eterna, os donos, a paz que nós temos com Deus, a felicidade, a reconciliação nossa com Deus, a justificação, nossa justificação, nossa redenção, ele nos comprou, nós que estávamos vendidos ao pecado, enfim, Cristo conquistou tudo na cruz por nós, tudo, tudo o que somos, tudo o que temos, Jesus Cristo conquistou para nós, nos deu como herança, sem falar no seu Espírito Santo que ele colocou em nós, que esse, essa pessoa maravilhosa, que nos traz consolo, que nos ensina, que nos orienta, que é tão bom para nós, o Espírito Santo, que a presença, a proteção do Espírito Santo, a habitação plena dele em nós, nos faz vitoriosos de tudo na vida, então queridos, através da morte de Cristo na cruz, nós temos tudo isso que Jesus nos conquistou, só que, tem alguém, que assim como a Cabe fez, quando a Cabe quer roubar essa herança de mim, quer roubar essa herança de você, você sabe quem é, o inimigo das nossas almas, ele é um infeliz condenado, invejoso, ele tem inveja de nós, porque ele perdeu também todos esses privilégios que ele tinha na presença de Deus, então ele quer roubar a nossa herança, ele quer roubar a minha herança, a tua herança, a nossa herança, e ele é capaz de realizar todos os seus ardiz, mais inestrupulosos para tentar tomar de nós essa herança, primeiro ele faz propostas, ele faz ofertas, ele propõe trocas, fala, você tem um dom maravilhoso, você tem uma voz maravilhosa, e aí ele engana tantas pessoas, fala, você não quer ter uma carreira de sucesso lá fora, você não quer conquistar o mundo através do seu talento, da sua voz, do seu talento musical, e assim ele consegue arrastar tantas pessoas do meio, do círculo, do meio evangélico, para fora, foi assim com, lembra-se de Elvis Presley, nascido no ar cristão, cantava na igreja quando era criança, mas o diabo quis comprar dar a sua herança, aquele talento que ele recebera de Deus, e o arrastou para o mundo, até o levar à morte, uma morte prematura, morte tão cedo, e tantos outros, eu poderia recitar vários e vários cantores, músicos, que nasceram no berço evangélico, que foram criados, cantando, nas igrejas, e Satanás conseguiu arrastá-los para fora, primeiro, ele propõe essa troca, a vinda dessa herança, depois ele mata, ele mata sem dó, porque o inimigo das nossas almas, veio para roubar, matar e destruir, João capítulo 10, ele veio para roubar, matar e destruir, é a tríplice atividade do inimigo, pois bem, mas ele, ele quer a herança de cada um de nós, não importa se você tem o dom de cantar, o talento para a música, só o fato de você ter o Espírito Santo, já é uma herança tão grande, que ele não se conforme, ele quer roubar essa herança aqui, ele propõe troca, olha, você está sofrendo tanto na igreja, nos caminhos do Senhor, vem, vem comigo, eu vou fazer você ser mais feliz lá fora, é isso, sofrer todo mundo sofre, ou na igreja, ou fora da igreja, ou sendo de Deus, ou não sendo de Deus, todos nós sofremos, todo mundo sofre, a diferença para quem está na presença de Deus, é que no meio do sofrimento, ele tem o consolo, a presença de Deus, né, porque o Espírito Santo veio para nos consolar, se lá fora está difícil, se aqui dentro está difícil, lá fora está mais, e lá fora sem a presença de Deus, nós não temos o consolo de Deus, nós não temos a força que o Espírito Santo nos dá para vencermos essas dificuldades, aqui nós temos dificuldade, sofrimento, com o consolo, com a força que o Espírito Santo nos proporciona, lá fora não, não é melhor sofrer com Cristo do que sofrer sozinho? É muito melhor, então por isso que nós seguimos a Cristo, perseveramos em seguir a Cristo, porque é melhor seguir a Cristo, é melhor sofrer seguindo a Cristo do que sofrer sem Cristo, olha, então, o inimigo propõe trocas, o inimigo propõe comprar a sua herança, e você não pode entregar a sua herança, lembre-se, Hebreus 12, 16, olha o que diz, Hebreus 12, 16, eu vou ler o versículo 4 em diante, Hebreus 12, 4 em diante, não, eu vou ler o capítulo todo, é muito, muito interessante, todo o capítulo, eu vou ler o capítulo todo, Hebreus 12, 1 em diante, olha só o que diz, portanto, nós, uma vez, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo eles parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mas tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o mando não se desvie, antes seja apurado, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho, olha só, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, o texto está falando sobre suportar as provações, as lutas que nós sofremos na vida, suportar a disciplina que Deus aplica em nós, porque Ele é nosso Pai, todo Pai disciplina um filho a quem Ele quer bem, portanto, se somos filhos legítimos de Deus, somos por Ele também disciplinados para suportar, para não desanimar, para não desistir, mas perseverar, porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, os anjos estão nos observando, as pessoas que nos conhecem estão nos observando, sua família está te observando e o maior testemunho que você pode dar é o seu testemunho de vida, não são as suas palavras, é quando você é aquela pessoa perseverante, aquela pessoa que não desanima, aquela pessoa que enfrenta as adversidades, que vai em frente, que luta, isso é o maior testemunho que você pode dar para os seus familiares, seus parentes, as pessoas que te conhecem, e aqui, a exortação é para nós não desanimarmos, mas para nós nos fortalecermos, para nós prosseguirmos, e jamais, nunca, vendemos a nossa herança, e o texto a recita Exaú, quem foi Exaú? Um dos dois filhos de Isaac, havia o Isaac e o Jacob, os dois eram gêmeos, mas um nasceu antes do outro, um nasceu na frente, e a tradição do povo de Israel, o povo judeu, é que o filho mais velho, aliás, o filho primogênito, ele tem uma parte, uma herança dobrada, o filho primogênito, ele tem uma herança dobrada, ele tem um direito a mais sobre o outro filho, e a herança de primogênitura, que Exaú possuía, ele vendeu, ele vendeu para o seu irmão Jacob, a troco de um prato de leitinha, um prato de sopa, porque ele chegou cansado da sua caçada, e aí ele viu o seu irmão lá preparando aquele caldo, aquele prato cheiroso, saboroso, ele quis, só que o seu irmão espere, só se você me vender o seu direito de primogênitura, trocar por esse prato, te dou um prato de lentilhas, um prato de sopa, e você me dá o seu direito de filho primogênito, princípio, Exaú ficou meio assim, mas ele estava tanta fome, ele não conseguiu atinar, pensar direito, tá bom, vai, tá bom, o que me vale um direito de primogênitura se eu morrer de fome, vai, pega para você, não pensou, não imaginava que Jacob iria levar realmente a sério, mas ele levou, e aí acabou perdendo o seu direito de primogênitura para um prato de lentilhas, aí o escritor da carta aos hebreus, ele nos adverte para que nós não venhamos também vender aquilo que é nosso por herança, vender os nossos direitos de filho, e nós temos direitos de filhos para com Deus, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, então nós temos direitos como filhos de Deus, e o diabo quer roubar esses nossos direitos, o diabo quer tomar a nossa herança, primeiro ele nos propõe uma troca, uma venda, e ele vendo que nós não aceitamos resistirmos, ele procura nos atacar de todas as formas, de todas as maneiras, mas o escritor da carta aos hebreus, inspirado por Deus, diz, suportem as dificuldades, perseverem, fortaleçam as suas mãos enfraquecidas, os seus joelhos vacinantes, façam caminhos retos para os seus pés, queridos, a luta está difícil, persevere, a luta está grande, vá em frente, não desista, Satanás, ele quer arrancar de você aquilo que Deus te deu, segure, firme nas suas mãos, não venta, não troque, não se distasse, é direito seu, Satanás não pode roubar, a menos que você abra a mão, não abra a mão, faça como fez Nabote, ele morreu, mas ele não entregou de mão beijada a herança para o seu opositor, ele morreu, mas defendeu a sua herança até o fim, o inimigo quer tirar aquilo que é grande de você, a vinha de Nabote era grande, a carne queria transformar em uma pequena horta, pequena horta onde vai estrume, onde vai tanta sujeira para transformar em hortaliças, o inimigo quer sujar sua história, o inimigo quer manchar o seu futuro, resista, conserve as suas virtudes, não deixe ele surjar da sua vida, jogar sujeira na sua herança, resista, resista, tenha nobres ideais, propósitos, se liberte de tudo aquilo que seja ruim para a sua vida, sujeira, mal-estimundo, conceda a sua herança, a herança que proporcionou para você, vale tanto, mas tanto, vale muito a sua herança para que você entregue ela para o inimigo, a sua herança foi conquistada através de preço de sangue, sua herança foi comprada pelo sangue de Cristo, vertido lá na cruz, é por isso que todas as vezes que nós nos reunimos, nós lembramos da morte de Cristo na cruz, porque através dessa morte de Cristo, tudo o que Ele nos conquistou através lá da morte na cruz, é herança da cruz, a nossa salvação, o nosso perdão, as bênçãos que acompanham essa salvação, a paz, a alegria, os donos, essa nova vida, a habitação do Espírito Santo em nós, são coisas maravilhosas, que são proporcionadas pela presença de Deus em nós. Então, aqui hoje, na presença de Cristo, nós lembramos da sua morte na cruz para nós. Na cruz, Jesus teve a sua carne rasgada assim, olha, e essa carne rasgada foi como uma abertura, foi como um rasgar do véu, aquele véu que separava-nos da presença de Deus lá no santuário, aquele véu foi rasgado e hoje nós temos acesso livre à presença de Deus, que coisa maravilhosa, acesso livre ao trono do Senhor, para pedir a Ele, para oferecer a Ele as nossas dádivas, nossa gratidão, talvez o seu sangue derramado, nós tivemos perdão dos nossos pecados, aí, o Senhor Jesus instituiu essa ordenança, esse cerimonial dizendo, a senhora é toda, façam isso em memória de mim, quando vocês se reunirem, partam o pão, pegam um cálice contendo o suco da uva, tomar e comer em meu nome, diz Jesus, porque todas as vezes que comermos desse pão e bebermos desse cálice, estaremos anunciando, proclamando a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha, então nós temos do Senhor esse mandamento, essa ordenança, de proclamarmos a morte dEle na cruz, até que Ele venha, essa palavra proclamação tem um sentido bastante interessante, bastante interessante mesmo, proclamar era aquilo que os arautos, os mensageiros do rei faziam, quando tinha uma mensagem do rei a transmitir, então eles chegavam o arauto do rei, o mensageiro do rei chegava diante de uma cidade, diante de uma população e na praça pública dizia assim, olha, o rei manda dizer assim, 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 hoje, quando nós estamos tomando cálice e o pão, nós estamos proclamando, sabe o que nós estamos proclamando? Para que nós estamos proclamando? Para todas as testemunhas em volta, e também para o reino das trevas, nós estamos proclamando o seguinte, olha, vocês perderam, principados, potestades, forças do mal, vocês perderam, perderam, porque o Cristo que foi morto na cruz e ressuscitou, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele foi morto, mas ele está vivo, ele vive, ele está vivo, ele reina e voltará, ou glória, então, essa é a proclamação que nós fazemos quando nós partimos o pão e bebemos do carnes, nós estamos proclamando, declarando, que os principados, potestades, forças espirituais da maldade, perderam, porque o cordeiro que foi morto, ele ressuscitou, morreu, mas ressuscitou, ele viva o Estado, é por isso que nós estamos fazendo essa proclamação, declarando que ele vive, então, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, e podemos ter essa esperança, vamos então, aqueles que vão participar, podem permanecer em pé, eu vou que e a Denise vão estar aí distribuindo esses elementos, amém? E aí, segurem as suas mãos, que depois vão estar orando, apresentando esses elementos ao Senhor, para que venha nos trazer a recordação daquilo que Jesus fez por nós na cruz, amém? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, então aqui nós temos os elementos da ceia, o pão, e o cálice contendo o suco da videira, vamos orar e apresentarmos ao Senhor, para que assim, pá, possa ser, possa representar, o corpo e o sangue de Jesus, que nas nossas vidas, trouxe a salvação, que através dessa lembrança da morte de Cristo na cruz, possamos adquirir força, perseverança, persistência, graça, para prosseguirmos, amém? Senhor Jesus, aqui está o pão, o cálice, contendo o suco da videira, nós apresentamos a Ti, que através da lembrança da sua morte na cruz por nós, possamos ter perseverança, persistirmos, avançarmos, irmos em frente, sempre, sem desistirmos jamais, obrigado pela Tua morte na cruz por nós, Jesus, obrigado pelo perdão, pela paz, pela vida eterna, justificação, obrigado pela redenção, obrigado Senhor pelos dons, e tudo aquilo que essa bênção nos trouxe como herança, que não venhamos vender jamais ou trocar jamais essa herança por aquilo que o inimigo nos propõe, mas que possamos guardá-lo como bem mais precioso que nós temos em nome de Jesus, então tomem comem nele todos em memória de Cristo, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, do que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo o que Ele tem para nós, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, tudo o que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus que Jesus conquistou na cruz, é nossa herança, toda a vida, toda a vida, toda a vida, todo o poder, tudo o que Ele tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, Maior é o que está em nós Do que o que está na hora Bem maior Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua oferta Deus abençoe a tua consagração nesta manhã Deus abençoe a tua entrega Deus abençoe o teu lar Deus abençoe a tua família Deus abençoe você que está aí nos assistindo Você que abriu esse vídeo aí Que a palavra do Senhor pregada nesta manhã Venha trazer para o seu coração Essa força de nunca jamais desistir Nunca jamais voltar atrás Mas resistir Desistir não, resistir sim Resistir Conserve a sua herança Guarda aquilo que Deus te deu Toma posse da vida eterna Oramos aqui pelos pedidos de oração Se você tem algum pedido Pode deixar aí no chat Da transmissão pelo Youtube Nós vamos estar apresentando o Senhor Pedido da irmã Ana Que pede oração pela prima Anjo Sirene que está na UTI Fazendo uma operação na cabeça Que Deus esteja repreendendo esse tumor do cérebro Dando a saúde para a Anjo Sirene Em nome de Jesus Toma mãos médicos nas tuas mãos Realiza tu mesmo essa operação Oramos pela lei Para essa enfermidade Que seja repreendida Pela Elaine Pelo Luiz Para que haja recuperação Pela família Do presbítero Nicodemos Por todas as famílias enlutadas Por todas aquelas pessoas Que estão sofrendo Oramos pelos médicos Enfermeiros Profissionais de saúde Que estão na linha de frente Nos hospitais Nas aulas de UTI Nos hospitais de campanha Em nome de Jesus Senhor da graça e força Proteção e imunidade A todos eles Oramos pelas nossas autoridades Prefeito, governador Presidente Que Deus esteja ministro Oramos para que Deus esteja Dando direção Sabedoria Proteção Força Perseverança Oramos Pelos deputados Senadores Toda a corrupção Vem a ser Banida do nosso país Haja ordem progresso O Brasil seja conhecido Como uma nação Bem afeturada Que tem meu Senhor Oramos por todas as nações Do mundo Pela nação de Israel Para que haja bênção de paz E prosperidade Sobre aquela nação Oramos ao Deus Para que Dê sabedoria Aos homens ligados A ciência Para que Para que Tu use a vida deles Para trazer uma solução Para esse mal Todo esse quadro Venha a ser mudado Nós possamos Dizer Só Tu és Deus Só Tu és bom Maravilhoso Tudo nós devemos Acompanhe cada um De volta Para os seus lares Para as suas casas Na paz Na segurança Na proteção Dando um dia de bênção Uma semana abençoada Que essa bênção Se estenda Para cada uma das famílias Para cada uma das pessoas Que estão agora em casa Assistindo Manifesta a Tua graça Dá a Tua força Tua paz Proteção Renovação Direção Em nome de Jesus O Senhor É o meu Pastor E nada Me faltará Meitar Me faz Meitar Em paz Me descanso Sou um doce E as águas As águas Coenquias Marinha Que banque Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal ao bom Porque O Senhor Está comigo Desde agora E para sempre Amém Deus abençoe Cada um Que é a graça Do Senhor Jesus O amor de Deus O Pai A comunhão Do Espírito Santo Seja contoso Contoso Permaneça Amém Amém Convido você Que está nos assistindo Logo mais Às 19 horas Estaremos juntos Aí novamente Louvando Adorando Glorificando O nome Da majestade Santa Do Senhor E também Realizando aí A nossa Ceia do Senhor Mais uma vez Junto com você Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Se você gostou Desse vídeo E achou útil Essas informações Compartilhe com outras pessoas E se inscreva No nosso canal Ativando o sininho Para receber notificações Todas as vezes Que postarmos Algum vídeo útil Para você Deus te abençoe Tchau Tchau Tchau